E eu quero aqui fechar essa intervenção, porque a gente fala da justiça, fala da justiça, mas olhem só esse poste aqui. Lá no Rio Grande do Norte, o comandante da polícia militar lá pensa igual o pessoal do Rio Grande do Sul. Lá ele acha que o policial não deve prender bandido na hora de folga. O que nós aqui entendemos como sendo obrigação do policial, porque mesmo de folga, mesmo a paisana, ele tem a obrigação de intervir e prender o criminoso, porque senão ele pratica prevaricação. Lá no Rio Grande do Sul não, olha lá. O sargento Breno César Rodrigues Souza foi detido por três dias, três dias de detenção, porque ele estava de folga e deparou-se com uma situação em que, olha só como está escrito, por conta e risco, assumindo a responsabilidade, resolveu agir efetuando a detenção de um criminoso, ou melhor, ele põe lá de um cidadão, não é nem põe criminoso, que praticava furto. Pode voltar para mim. Gente, esse país está de ponta cabeça. Estou ficando louco, não é possível. O juiz disse que atirar na polícia não é crime, pode atirar à vontade, é só não fazer mira. E o comandante da polícia do Rio Grande do Norte disse que o policial de folga que foi prender um cara que estava praticando furto e o bandido falou que tomou um tapa, uma escorraçada do PM aí, o PM puxou três dias, o bandido foi para a rua. Como é que eu vou falar para a tropa, prende bandido, enfrente o crime, vai para cima. Como é que nós vamos fazer isso? É Câmara não no policial, é a justiça contra o policial, é o comando contra o policial aqui no caso do Rio Grande do Norte, onde nós vamos parar a gente? Nós estamos indo para o buraco. Estamos indo para o buraco e o buraco é fundo, hein?